Olha a Ana aí. Oi, João. Fala, minha querida. Olha, os tapetes aqui de casa é uma poeira só. É mesmo? Mas hoje eu resolvo isso. É? Tu vai ver o que essa poeira vai fazer. Vocês vão ver a doideira dela. Essa também é maluquinha. Você tá louca? Pô, você não tá vendo as pessoas passando na rua, não? Tô sabendo que você vai passar aí, bonitona. Apenas na hora que eu vou passar o meu tapete, né? Vou limpar a minha casa! Vem! Agora quer invadir a minha casa? Vai, Charibaca! O que é isso? Vem! Vem! Ô, ***! Não vai fazer, não! Não vai procurar o que fazer! Tu não tá vendo pra passar essa coisa agora? Tô ocupada por você passear nessas horas! Tô limpando minha casa, olha! Tá fazendo o quê? Vai trabalhar pra procurar o que fazer! Tô limpando minha casa! Já vem na tapete! Na hora de ninguém passear! Nas portas dos outros, o quê? Tchau!